Mamãe, essas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Entre quais alguns detalhes não posso deixar de fora Vou te ter tudo na vida, te quero a tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que sou tão bonito, que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais E me peço chorando, sorrindo, a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu estou notando que a senhora está cansada Sua fisionomia é completamente mudada A cabeça ficando branca, parece que foi pintada E o tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, me ajuda a me defender Não resolve meus problemas, mas me ajuda a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Mamãe, por você eu tenho uma eterna gratidão Não sei se essas palavras fofotam seu coração Desculpa por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe não chore enquanto ouvir esta canção Desculpa por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe não chore enquanto ouvir esta canção Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer esta canção